Sabe aqueles links enormes que não tem como a gente decorar e que fica super feio de colocar em uma arte ou nas redes sociais, por exemplo? Então, ele pode ficar menor. Não importa se a sua URL é grande e nem se o seu conteúdo muda o tempo todo. Com o nosso encurtador, o seu link fica sempre pequeno e o endereço o mesmo. Você entra na nossa plataforma, coloca o seu link aqui no campo de link direto e copia este link que aparece abaixo do QR Code, no lugar que você quiser. Manda por e-mail, pelo próprio app, coloca em suas redes sociais e por aí vai. Aí sempre quando você precisar de alterar a sua URL, o link curto do MediaCode que você criou não vai ser alterado. Você não vai precisar mandar um novo link para o seu público. Você altera e é atualizado automaticamente para o seu cliente. Seu link é grande e complicado? Então não perca tempo. Use o encurtador de link do MediaCode. Entre em contato conosco, explore o nosso site e contrate a nossa solução de Mobile Experience. .